Bom dia, trailerandos! Estamos aqui começando a preparar a próxima viagem, temporada 2 do trailerando. Vamos viajar, uma surpresa para onde a gente vai, vocês vão acompanhar a gente. Mas no momento nós estamos fazendo uma transformação aí na energia do trailer, estamos colocando uma bateria a mais. Você deve ter visto aí que quando a gente esteve lá em Cesario Lange, a gente torrou a bateria e quando ela voltou da revisão, ela não estava mais segurando a carga. Então nós trocamos a bateria, estamos colocando duas e vamos ter que preparar, trocar, tirar, enfim, fazer a coisa toda aí e vou mostrar para vocês. Vem aí! Então, você deve ter visto lá no vídeo anterior, vou deixar o card aqui, se você não viu, assiste aí, que a gente torrou a bateria e tal, fizemos a ligação errada e pusemos 220 sem virar a chave. O trailer estava no 110, entrou e torrou a bateria. Aí aproveitei para trocar, comprei duas baterias estacionárias de 100 amperes e nós estamos agora na instalação. Vamos preparar o lugar, vou deixar outra ali mais no fundo, o lugar onde está essa tábua aqui. Então, estamos tirando e vendo como é que a gente vai instalar. O problema aqui agora é a fixação, como é que nós vamos fixar? Porque o berço que ela tinha era menor, porque a bateria é de 90 amperes. Então, nós vamos precisar tirar isso aqui, colocar outra lá no fundo e fixar ela aqui. Ela está provisória aqui, mas ela tem que estar bem fixada, né? E é isso que nós estamos começando a fazer hoje. Eu já tirei aqui os parafusos, já desliguei a energia. Agora é só, tirar as bichas daqui. A bicha é pouco pesada. Muito bem, treinandos. Conseguimos aqui, coube. O problema é que, como era uma bateria só, o cabo ficava exatamente do lado. Mas nós demos sorte e coube as duas baterias certinhas. Sem forçar o cabo, ele está exatamente no lugar que precisava. As duas estão aqui. E agora a gente só precisa, na verdade, fazer o berço dela. Para ela não ficar sambando aqui, né? Para ela ficar bem presa e bem fixa. É nisso que nós estamos nos batendo agora. Temos uns pequenos planos aqui. Certo, Diana? Certinho. O que nós vamos fazer? Quais são os planos aqui? Então, vou medir agora para ver a forma do berço. Fazer com ripa. E depois fazer com ripa em volta, para ela não se mexer. E depois cobrir com uma fita, assim, para ela não pular caso o trailer dê algum solavante. Certamente vai dar. Então, vamos trabalhar. Muito bem, Drega Arandos. Fomos, então, decidimos por fazer uma base de madeira. E colocar cantoneiras para fixar. Aqui. Viemos comprar as cantoneiras. E aí, estava na madeireira. E de brinde, tem uma mola espetada no pneu, que eu não sei aonde. A região está tudo em obra aqui. Estão ampliando aqui a estrada da chegada. E provavelmente o resto aí de... Resto de obra. A Diana falou, olha, está fazendo ploc, ploc, ploc no pneu. Aí, quando a gente chegou lá, fomos ver, era um... Aramaço. Um arame, um treco. Aí, tem que ir para o borracheiro ainda. O contratempo é, vamos ao borracheiro. É a vida, né? Mostra aí, Drega. Isso aqui estava para dentro, né? Esse pedaço de fora quebrou, né? Isso estava tudo enterrado dentro do pneu. É, tá, né? É, tá, né? É, tá, né? É, tá, né? Então, estivemos lá na madeireira Encomendamos, até eles não tinham Não cortam na hora Aqui no fim da tarde vão ligar, a gente vai lá buscar Mais ou menos na medida Porque a largura da tábua é de 30 E a gente precisa de 33, na verdade Mas nós vamos colocar cantoneira Fala oi, fala oi para os trailerandos, Bi Fala oi Muito bem Então, nós compramos essas cantoneiras E vão fixar a tábua No chão, embaixo das baterias E segurar as baterias com as cantoneiras Por todos os lados, para ela ficar fixa E aí vamos colocar uma cinta Passando, aquela cinta de segurar a moto Segurar a carga Que a gente achou a melhor coisa Para que ela fique bem fixa mesmo As cantoneiras é só para não jogar Lateralmente, nem transversalmente A madeira embaixo é só para ela ter um piso Não ficar direto no piso do trailer E a fita vai acabar fixando A Diana foi ver lá onde estão nossas fitas A gente tem algumas E é isso aí A madeira vai ficar aqui, no fundo Fazendo a base E as cantoneiras Vão ficar aqui E aqui Duas aqui Duas na lateral Duas aqui Duas aqui Duas do lado de lá E no fundo também E acho que com isso vai ficar forte o suficiente Tá, enquanto isso Estamos preparando os cabos Terminal devidamente Macetado Agora colocar uma fita aqui de Fusão a quente Para isolar Era assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim E aí +. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou fixar a base no trailer e as fitas por baixo, né? Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Positivo, positivo, negativo, negativo, estamos aí, temos agora 200 e alguma coisa amperes, muito bom, é nóis! E aí? Ficou bonitinho, né? Compacto aqui, o conjunto das baterias, tudo ligado, elas ligadas aqui, o positivo, o negativo, agora vamos ligar a chave geral do trailer, ver o que acontece, tcharam! Foi só pela luz, né? Êêê, muito bem, o rádio tá ligado, a luz... Então trailer antes, agora o nosso banco de baterias está instalado, funcionando, foi tudo testado... E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de manutenção, ampliação do banco de baterias, se você gostou deixa o seu like, deixa um comentário aí, qualquer dúvida, Não que a gente vai saber responder, mas você pode deixar o seu comentário aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?